No canal do meu YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, que tá chegando agora, eu sou Rubiano Damasceno. Ah, não, gente, eu tô fazendo aqui na porta da rua, não passa o carro, passa o avião! Gente, ela tá ficando doida, tá ficando doida. Acho que é porque eu tô de quarentena, né? Ficando dentro de casa. Mas você só fica em casa, né? Ah, não, não entendeu aí? Então, gente, não esqueça de compartilhar meus vídeos. É minha plateia, gente. Vocês seguem ela lá, vou colocar o vídeo no link embaixo aqui no meu... no meu... no meu... no meu... no meu... Gente, ela tá ficando doida. Gente, eu vou colocar o link dela. Raquel Damasceno, vocês vão lá no vídeo dela e dão uma olhadinha, tá bom? Bem aqui embaixo aqui. Raquel Damasceno. Eu vou colocar o link aqui, tá, gente? É porque minha irmã tá com problema de saúde e ela quer contar a história pra vocês. e, tipo assim, ela quer que vocês acompanhem até o final da história dela que ela crê em Deus que vai dar tudo certo. Então, vocês vai no link que tá aqui abaixo que eu vou deixar aqui pra vocês olharem e vocês vão lá e compartilham, tá bom? E ouve a história dela e deixa seu like lá e escreva lá assim pra mim, ó. Vim pela Rubiane Damasceno, tá bom? Vocês estão aqui? Então, bora pro vídeo! Assista até no final, tá, gente? Não esqueça de assistir até o final e deixar seu like. Se você não deixar o like, como que eu vou pagar? Eu vou comprar os trem de comer aqui dentro de casa. Então, gente, mudando de assunto, veja meu vídeo até o final e vamos fazer uma meta de 10 mil likes nesse vídeo e deixa inscrito aí pra mim moranguinho, moranguinho, moranguinho. Nada, é só moranguinho. Gente, acho que eu tô bem nervosa de ficar desde casa. Acho que eu tô bem, né? Não é, velho? Nossa, fazendo mal. Quando eu tô com a velha, gente... Não, gente, eu não aguento mais. Acho que eu tô até mais nervosa, assim, não sei. Acho que eu tô diferente, assim, meu espírito. Mas vai dar tudo certo. Deus está com nós, né? Se Deus está com nós, quem será contra nós? E Deus está com nós. Então, nós vamos sobreviver. Nós vamos passar por isso mais uma vez, porque já teve aquele treino lá do César, lá que nem era da minha época. Mas o povo fala, então vai dar tudo certo e nós vamos vencer, né, gente? Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma máscara que eu vou fazer, que eu quero que vocês façam e me marquem no Instagram que eu vou compartilhar vocês, tá bom? Mas eu vou fazer essa máscara por causa que ele está tendo em falta na farmácia e vocês não estão conseguindo encontrar na farmácia. Então, eu vou fazer uma pra vocês fazer quando vocês forem se for na cadeia. Minha irmã Raquel vai usar. Eu vou explicar. Quarto vídeo. Eu vou explicar pra vocês. Vocês vão cortar o fundo da garrafa pet. Pode ser qualquer uma. Se você te poste pessoalmente, qualquer uma garrafa que vocês conseguirem tomar o refrigerante dela, vocês vão e fazem a de vocês. aí vocês tiram o fundo e cortam assim do lado, assim, ó. Olha pra vocês verem. Desse jeitinho, gente, não tem segredo. Desse modelo que vocês têm que fazer. Eu tô tendo aqui, eu já amarrei, vocês pegam uma fita, pode ser até com cardápio pra vocês fazerem. Uma fita, qualquer tipo de fita e vocês vão pegar, vai abrir, assim, e vai colocar, encaixar aqui. no queijo e colocando o gosto. Olha só. Que legal. Aí você pode ir no supermercado. Aí você pode ir no supermercado, ir lá comprar seus mantimentos e voltar pra casa. Chega em casa, lava a mão, lava isso aqui que vai ficar descartado em cima do supi. Quando você for sair de novo, só pra comprar alguma coisa, gente. O governo vai estar falando pro pessoal aí trabalhar, ó. Mas tá tendo máscara pra eles, é só eles pegarem e adquirem a garrafa pet. Vai dar super certo vocês usarem essa máscara desse jeito. Não precisa de ficar com vergonha, gente. Olha só que legal. Não precisa. Trampa tudinho, ó. A pessoa vem conversar, ó. Então não precisa. Aí você invita de pegar a bactéria da saliva das pessoas. porque a gente não sabe o que vai estar contaminado, né? Então, eu indico pra vocês. Garrafa pet. Essa música que eu vou mostrar, vou colocar ela pra tocar pra vocês, pra vocês verem o pedacinho dela que tá tendo a ver o que está acontecendo com nós. Essa música foi há 30 anos atrás. Sei lá quantos anos, tem que pesquisar, gente. Eu tô até mentindo. Eu não sei quantos anos, quantos anos, né, Raquel? Quantos anos? Gente, eu não sei quantos anos que foi, mas eu vou mostrar ela pra vocês, tá bom? Vai. Muito bom. Gente, você já viu essa música? Essa música é a cara, porque o que tá dando essa presença agora. Todas as pessoas... Olha só, vocês dão uma olhadinha nessa música e colocam ela pra tocar pra vocês. E tá acontecendo aqui na música, porque ele cantou não sei quantos anos atrás, porque eu não vou mentir aqui pra vocês, porque eu nem pesquisei, né? Mas essa música é linda demais. Então eu adianto pra vocês verem. Foi o que aconteceu, o que ele tá falando na música é o que tá acontecendo agora com nós. É muito triste, né? Mas vamos defender, se Deus abençoe, a gente vai passar por isso. Bem-vindo ao meu canal, muito obrigada por vocês estarem aqui. E não esqueça de compartilhar meus vídeos nas redes sociais de vocês. E não esqueça de deixar seu like aqui pra eu estar. Vamos bater a meta nesse vídeo aqui, 10 mil likes. Compartilha esse vídeo aí, gente. Compartilha, compartilha. E me marca lá no meu Instagram, no meu Facebook, que eu vou estar compartilhando uma foto de vocês, tá? Beijo de Rubiano Damasceno. Fui!